Cheguei na casa dela Rotei um beijo nela Ninguém não viu, não viu, não viu Não viu, não viu Quando a janela abriu Entrei pra casa dela Fui parar lá no salão Rotei um beijo nela Que beijinho bom Entrei pra casa dela Fui parar lá no salão Rotei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom É bom, é bom Um beijinho no salão Entrei pra casa dela Fui parar lá na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Fui parar lá na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É bonitinha Eu e ela na cozinha Tentei pra casa dela Tentei pra casa dela E ninguém não viu Eu dei um beijo nela A minha presa te nil Tentei pra casa dela E ninguém não viu Eu dei um beijo nela A minha presa te nil Te nil Te nil Um beijo nela Te nil Te nil Eu dei um beijo nela 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 Eu dei um beijo nela